Esse mês, os senhores sabem, a cada mês nós temos um tema no nosso distrito. Todo mês tem um tema. Esse mês é o tema, qual é o tema desse mês? Quem se lembra? Qual é? Se a família da nossa igreja estiver fraca, igual a nossa voz, está ruim, viu? Pode falar com vontade mesmo. O tema é? Família, exatamente. É, Bertão, qual é o segredo? Olha aqui, quem tem muito é assim. E na medida que a bateria vai ficando fraca, a gente vai mudando o microfone. Um pastor que estava iniciando o seu ministério, ele ia fazer um casamento. E ele estava muito nervoso, porque ele nunca havia feito um casamento, uma cerimônia matrimonial. Então ele ligou para um pastor experiente e disse, olha, eu vou fazer a primeira cerimônia matrimonial. E eu estou nervoso. E o que é que eu faço se em algum momento der um branco assim, eu esquecer o que vou falar? E o pastor disse, olha, nessas horas cite um texto bíblico e prossiga. Aí ele disse, ah, ok. E ele então fez a cerimônia matrimonial. E estava indo muito bem. No final, quando ele foi dar a bênção ao casal, no momento em que ele disse as palavras, eu vos declaro marido e mulher. Nesse momento, deu um branco na memória. E ele pensou, o que eu falo agora? E aí lembrou o conselho do pastor, cite um texto da Bíblia. E ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, queridos, nós intitulamos a mensagem desta manhã, a pessoa certa? É uma interrogação. A pessoa certa? Geralmente, quando a gente pensa em se casar. Algumas moças estão aqui olhando para mim. Falei assim, quando a gente pensa em se casar, Jessiquinha se consertou no banco, é comigo mesmo. Quando a gente está pensando em se casar, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Honestamente falando. Quando a gente pensa em procurar um namorado, vamos começar por aí, né? Ou uma namorada. Olha, a primeira coisa que vem à nossa mente, eu preciso encontrar o quê? A pessoa certa, não é verdade? É a primeira. O que vocês falaram, hein? Pior que é verdade. Falaram aqui. Preciso encontrar um homem. Está meio escasso hoje em dia. Essas meninas não perdoam. Mas é verdade. Mas a primeira coisa que vem à mente geralmente é isso. Eu preciso encontrar a pessoa certa. Acontece, irmãos, que a gente vive num mundo de paradoxos, não é verdade? A gente vive num mundo em que as coisas parecem meio invertidas, meio confusas. E eu outro dia li uma matéria que me chamou a atenção. A matéria tinha como título, A Pessoa Errada. E o título já me prendeu a atenção. Uma matéria que eu li na internet de um autor brasileiro. Que os senhores, por certo, já ouviram falar nele. Luiz Fernando Veríssimo. E eu fiz algumas adaptações, claro, porque o linguajar dele é um linguajar secular. E eu tive que adaptá-lo um pouco para poder usá-lo aqui. E olhem só mais ou menos como ficou. O artigo do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim. Pensando bem em tudo que a gente vê, vivencia, ouve e pensa, não existe a pessoa certa para a gente. Existe uma pessoa que, se você for parar para pensar, é, na verdade, a pessoa errada. E ele diz. A pessoa certa faz tudo certinho. Então, chega na hora certa, fala as coisas certas, faz as coisas certas. Mas, nem sempre a gente está precisando das coisas certas. Aí é quando você encontra a pessoa errada. Ah, a pessoa errada te faz perder a cabeça. Faz você fazer loucuras. Perder a hora. Morrer de raiva. A pessoa errada vai ficar um dia inteiro sem te procurar. E que é para quando, na hora que vocês se encontrarem, a interação seja muito mais significativa. A pessoa errada é, na verdade, aquilo que a gente chama de a pessoa certa. Sim, porque essa pessoa vai te fazer chorar. Mas, logo depois, vai estar enxugando suas lágrimas. Essa pessoa vai te fazer morrer de raiva. Só para depois te fazer morrer de rir. Essa pessoa vai tirar o seu sono. Só para depois fazer você dormir em seus braços. Essa pessoa, certamente, vai te magoar. Só para depois vir até você, te enchendo de mimos e pedindo seu perdão. Essa pessoa poderá não estar 100% do tempo fisicamente ao seu lado. Mas, estará o tempo todo só pensando em você. A pessoa errada tem que aparecer na vida de todo mundo, até porque nem a vida é certa. Nada aqui é certo. O que é certo mesmo é que temos que viver cada dia, é que temos que viver cada momento, cada segundo, amando, sorrindo, chorando, emocionando, pensando, agindo, querendo, conquistando. Só assim é possível chegar àquele momento do dia em que a gente diz, finalmente, deu tudo certo. Na verdade, tudo que precisava acontecer era a gente encontrar a pessoa errada, para que as coisas começassem a realmente dar certo para a gente. Nossa missão, portanto, deve ser compreender cada ser humano. Respeitar nossos próprios limites, aceitar nossas diferenças, comemorar nossas semelhanças e buscar juntos o crescimento. Até porque, quando a gente acha que tem todas as respostas, aí vem a vida e muda todas as perguntas. Queridos, como o título desse texto aqui vai de encontro ao título da nossa mensagem para essa manhã, eu decidi inseri-lo aqui no contexto, até para estimular o nosso raciocínio e induzir a gente à reflexão. Então, nós temos diante de nós um dilema. Afinal, o que é que a gente tem? É a pessoa certa ou a pessoa errada? Você decide. Henrique, bom ter você aqui. Que bom que você veio. Henrique, parabéns pela sua formatura. E aí, queridos, o que é que a gente tem? Afinal, a pessoa certa ou a pessoa errada? Sempre que a gente pensa nessa situação, claro, nossa mente tende a se projetar para outra pessoa. Na verdade, é quase que uma espécie de mecanismo de defesa. A gente sempre pensa no nosso cônjuge, no nosso namorado, no nosso noivo, na outra pessoa. E eu fico, às vezes, me perguntando, cada vez que eu penso no assunto da pessoa certa, a nossa mente tende a se projetar para a pessoa ao nosso lado e aí surge a pergunta, será que ela é a pessoa certa? Será que ele é a pessoa certa? Essa é a primeira questão que domina a nossa cabeça. Sabe, é interessante a gente analisar esse assunto, até porque cada um de nós olha a vida inevitavelmente da sua perspectiva pessoal. Por exemplo, se você pedir a uma mulher para descrever um homem ideal, é interessante? Faça a experiência para você ver. Pede uma mulher para descrever um homem ideal na vida dela. Daí a pouco você vai ver que ela está descrevendo outra mulher. Pede um homem para descrever a mulher ideal. Você vai ver que ele começa a descrever outro homem. Em outras palavras, mulher espera que homem reaja como mulher reagiria. As expectativas da mulher para com o seu marido é como ela faria se ela estivesse no lugar dele. Aí ela se frustra e vê se não é verdade. O homem também fica esperando que a mulher reaja como ele reagiria se ele estivesse no lugar dela. E ele se esquece de um detalhe, ela não é homem. A esposa se esquece de um detalhe, ele não é mulher. Entendem? E daí surgem nossas frustrações. Sabem, amados, a maioria de nós quando se casa, nossa primeira frustração com o casamento, sabe, brota, sabe onde? Brota pelo fato de nós nos casarmos. Geralmente, toda regra tem exceção, a gente fala da regra. Geralmente, a gente se casa pelos motivos errados. Eu estou sozinho, eu vou me casar para eu ter companhia. Ninguém me entende lá em casa, eu vou me casar para ter alguém que me entenda. Ninguém me ama, eu vou me casar porque aí eu vou ter alguém que me ame. E assim a gente casa pelos motivos os mais errados. E sabe o que acontece? A gente entra para o casamento, olhando para o casamento como se ele fosse uma agência bancária, a gente entra já para o casamento esperando fazer saques. Eu estou carente de amor, eu preciso de amor, me casei, aí eu vou no cofre do amor, num banco chamado casamento, e abro o cofre do amor, só para descobrir que ele está vazio. Oh, brother, para que eu me casei? Eu casei esperando encontrar amor, fecha a gavetinha do amor, frustrado. Ah, mas eu casei para receber carinho, ninguém nunca me deu carinho. Abro a caixa do carinho, o cofrezinho do carinho, como é que ela está? O cofre está vazio. E assim, queridos, começam as desilusões com o casamento. Aí vem a pergunta, para que eu me casei? Amados, nós estamos esperando que o nosso cônjuge nos dê aquilo que só Deus tem para nos dar. Se você quer encontrar amor, não procure no seu cônjuge, não. Procure em Deus, porque Deus é a fonte do amor. Vá a Deus, encontre o amor, se encha de amor, venha e deposite no banco que está com o cofre vazio. Deposite amor. Imagine a esposa fazer isso e o marido fazer a mesma coisa. Compreende? Eu preciso de ser compreendido, eu preciso de compreensão, não espere na sua esposa, não espere no seu esposo, você vai se frustrar. A fonte da compreensão é Deus. Vá a Deus. Ele vai te encher de compreensão. Você vem e deposita no cofrezinho chamado compreensão. E assim, cada cofre do seu banco, a fonte é Deus, não é o seu cônjuge. Se você fizer isso, você verá como tudo vai mudar, suas perspectivas vão mudar. E amados, a verdade é que quando a gente está buscando no outro, a satisfação das nossas carências, limitações e ansiedades, a gente se frustra. Eu fico pensando às vezes, geralmente a gente se casa com a pessoa certa, mas depois ela se torna a pessoa errada. Ou não é assim? Eu tenho certeza que o dia que você se casou, sua mulher era a pessoa certa. Por isso você se casou com ela. O dia que você se casou, seu esposo, seu marido, era a pessoa ideal. Não havia outra igual. Era a pessoa certa. Mas hoje você olha e diz assim, era nada. Não, na época era. Ele agora deixou de ser de repente. Minha pergunta é, em que momento a pessoa certa deixou de ser a pessoa certa? Quando foi? Olha, amados, coisa boa é a gente procurar conhecer um ao outro. Ajuda muito quando a gente calça o sapato do outro e procura ver a vida da perspectiva dele. Eu penso que o que mais contribui para uma avaliação inadequada e um julgamento injusto do nosso cônjuge é que nós parecemos ignorar que realmente não existe a pessoa errada. Sabe o que existe? Existe a pessoa diferente. A pessoa diferente. Homem pensa como homem, mulher pensa como mulher. Os dois são diferentes. Por isso até que saiu um livro escrito, os homens vêm de Vênus e as mulheres vêm de Marte, não é assim? É importante que nós, homens, leiamos sobre mulher. É um negócio interessante. Quando a gente quer investir numa área, a gente busca conhecer antes de fazer o nosso investimento. Ou não é? Se você vai investir em alguma coisa, você vai pesquisar primeiro para depois fazer seu investimento, não é assim? Se não fosse assim, seria loucura. Você jogar seu dinheiro sem saber onde é que está jogando para depois ver se o negócio é bom? Come on. Você pesquisa primeiro, você estuda, você busca, ainda mais hoje, que a gente tem o mundo na palma da mão, não é isso? Através da internet. Agora, e quando a gente se casa, que pesquisa que a gente faz? Fala sério. Nenhuma. A gente olha o palminho de rosto e diz, ela é tão bonitinha. Não é verdade? Só que aquele palminho de rosto um dia vai tomar formas diferentes. Não é isso? Hoje ela parece uma maçã. o rosto liso. Amanhã ela vai ficar igual um maracujá maduro. Você já viu como é que fica? E alguns se casam com a carinha bonita. E o dia que a carinha não é a mesma, aí o indivíduo se acha no direito de trocar a mulher de 60 por 2 de 30. Não é? Mas não é assim que funciona. Sandra não gostou, não. Você fica calma, Sandra. Você ainda não chegou lá nos 60. Então, às vezes a pessoa casa com a forma física. essa forma física vai sofrer alterações. Então, não se case com forma física. Lembre-se sempre, queridos, é importante a gente conhecer a pessoa. Pesquise um pouquinho mais. Conheça a família, meninas do meu coração. Quando a gente se casa, a gente casa com o pacote. Tem gente que reclama de sogra. Sogra não é ruim. O problema é que a gente não busca conhecer antes. Um moço queria que a mãe dele, era um rapaz solteirão, e a mãe vivia dizendo a ele, você não precisa casar, fica com a mamãe e tal. Mas ele um dia entendeu que não, não podia ser assim. E ele resolveu casar-se. E arranjou uma namorada. E depois de namorar vários meses, ele pensou, é essa aqui. Mas ele não queria magoar a mãe, ele queria ter certeza de que a mãe ia gostar. Ele então a levou para conhecer a mãe. A mãe até então nem sabia que ele namorava. E ele trouxe três jovens. Ele falou com ela, olha, convide duas colegas suas, porque eu quero fazer uma experiência com a minha mãe. Trouxe as três e botou no sofá da sala. E aí foi até a cozinha e disse, mãe, hoje eu tenho um segredo para revelar para a senhora. Mãe, o que é? Mãe, eu estou namorando. A mãe disse, não! Eu estou, mãe. Eu estou. A senhora sabe, é uma necessidade, a gente precisa. Eu quero me casar. Eu, olha, para ser sincero, mãe, eu vou ficar noivo, inclusive, mas antes de ficar noivo, eu trouxe a minha noiva aí para a senhora conhecer. E a mãe disse, onde é que ela está? Está na sala. Tem três sentadas no sofá. A senhora vai lá, olha e volta aqui e me diz qual que a senhora acha que é. A mãe foi até a sala, olhou as três em fração de segundos, estava de volta na cozinha. E ele disse, já, mãe? Ela disse, já. E qual é? É a do meio. Como é que a senhora sabe, mãe? Foi a única que eu não fui com a cara dela. Sogra tem disso. Às vezes, a primeira vez que olha já não vai com a cara. Mas pesquise antes. Veja a família. Tem gente que diz assim, é, eu me casei, mas agora vem o irmão que é viciado em drogas, quer correr da polícia, entrar lá em casa. Aí eu disse, não, aqui não entra. E eu acabei brigando com minha mulher. Olha, antes de casar, vê como é que são os irmãos. Você vê o pacote. É importante você conhecer o pacote, porque virá junto. Tem mulheres que se casam e depois descobrem que o marido não é chegado no trabalho. Ele gosta de ficar em casa, na internet, no videogame, entendeu? E aí ela diz assim, não, não dá para eu carregar essa mala sem alça. Ah, mas enquanto namorava, o que vocês fizeram? Não conheceram? Lá no Brasil, quando eu dava conselhos para os jovens em classes de, a gente fazia com os jovens, perguntas abertas. E os jovens às vezes perguntavam, pastor, até que horas é prudente a gente namorar? E eu sempre respondia, até a hora que vocês estiverem em assunto. O perigo do namoro é quando acaba o assunto. Mas hoje em dia, os jovens, eles parecem não ter muito assunto. A comunicação deles é via text message. É uma comunicação, né, assim, sumarizada, sintetizada, obrigado, Marcinha, seu português está melhor do que o meu. Marcinha veio para cá com oito anos de idade e o português dela está melhor do que o meu. Então, é aquela comunicação, já viu como é que eles falam you? É só um u, entendeu? Não é assim, Walter? Então, e onde é que está aquele diálogo para a gente conhecer? É importante, é importante. Tome tempo para conversar, sabe, pergunte, veja do que é que um gosta e do que o outro gosta para evitar que amanhã você pense que casou com a pessoa errada. Às vezes, o erro começou, foi aí que a gente não fez essa pesquisa. Ramalho Ortigão, ele disse o seguinte, o casamento é a identificação de duas pessoas imperfeitas no indivíduo completo. Eu gostei disso aqui. Um provérbio nórdico diz assim, um marido surdo e uma mulher cega sempre formam um par feliz. Mackenzie já dizia o seguinte, pares perfeitos você só vai encontrar em sapatos ou em luvas. Outro dia eu li um artigo escrito pelo emérito escritor brasileiro Vitor Hugo e eu entendi ser esse artigo uma brilhante e feliz tentativa de estabelecer uma espécie de paralelo entre o homem e a mulher. Hoje em dia existe um cabo de guerra, não é verdade? Os movimentos feministas puxam de um lado, os movimentos machistas puxam de um outro e o que Deus criou para ser uma parceria virou um conflito. Homem e mulher foram criados por Deus para se complementarem. E Vitor Hugo ele colocou de uma maneira muito linda isso harmonizando os dois ele disse assim, o homem é a mais elevada das criaturas a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono para a mulher um altar. O trono exalta o altar santifica. O homem tem a supremacia a mulher tem a preferência a supremacia significa força a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão a mulher é invencível pelas lágrimas a razão convence as lágrimas comovem o homem é capaz de todos os heroísmos a mulher de todos os martírios o heroísmo nobiliza o martírio imortaliza o homem o homem pensa a mulher sonha pensar é ter no cérebro uma coroa sonhar é ter na fronte uma áurea ou uma auréola o homem é um oceano a mulher é um lago o oceano tem a pérola que o adorna o lago tem a poesia que o deslumbra irmãos por mais verdadeiras e inspiradoras que de certa forma sejam essas palavras e também poéticas e belas no mundo no qual vivemos não vê as coisas dessa maneira infelizmente o panorama que caracteriza o século 21 oferece claras evidências de que a célula mãe da sociedade ou seja da família também deixa eu refazer a frase a célula mãe da sociedade que é a família ela está se desintegrando lamentavelmente essa é uma realidade que todos nós podemos ver ela está sofrendo um vertiginoso declínio nos variados bancos de dados estatísticos disponíveis que a gente acessa fica patente a degradante situação da estrutura familiar em nossa cultura constantemente a mídia desfila diante de nossos olhos coisas do tipo passeata homossexual movimentos pro aborto nós temos a revolução sexual a liberação da mulher e a lista segue nos últimos 10 ou 20 anos a gente tem assistido de forma até passiva infelizmente esses defensores desses e outros movimentos tecerem a corda com a qual eles têm estrangulado e matado por asfixia a família moderna e muitos são hoje aqueles que estão entalhando na lápide do túmulo da sua própria família no frio mármore da insensateza e da indiferença do descaso e da inconsequência a tragédia que finalmente chegará a ser se continuarem nessa direção teve um livro que eu li intitulado a morte da família the death of the family e nesse livro um médico britânico ele advoga a eliminação da família por completo olha só o pensamento ele diz assim a família tem sido o primário artefato para uma visão imperialista do ocidente no seu livro intitulado política sexual a famada feminista Kate Millett ela afirma que a família precisa ser eliminada porque ela oprime e escraviza a mulher vejam por sua vez T. Grace Atkinson da Organização Nacional da Mulher busca eliminar por completo o matrimônio a maternidade e toda a manifestação amorosa entre o casal porque segundo ela o casamento é a legalização da servidão e as relações familiares são a base de toda a opressão humana queridos vejam esse é o século 21 no qual vivemos mas sabem o que mais me preocupa o que mais me preocupa é o fato de que a maioria desses indivíduos que tem esse tipo de pensamento hoje estão sendo professores nas universidades nossos filhos estão expostos a eles olham para eles como gurus como mestres da sabedoria e esses indivíduos com esse pensamento infelizmente eles dispõem às vezes de espaços privilegiados na mídia na televisão nas salas de aula e dessa forma tem redirecionado significativamente a forma de pensar e agir da juventude atual e das gerações futuras isso me preocupa isso me assusta muito mas felizmente nem tudo está perdido porque há também aqueles que empunham a bandeira do outro lado veja por exemplo um médico professor na escola de medicina da Harvard Dr. Armand Nicolai ele diz o seguinte ele vê que esse ataque contra a família ele vê isso como algo devastador e ele ele vê esse ataque como produto de algumas causas que tem contribuído lamentavelmente segundo esse esse professor aqui da Harvard bem próximo a nós ele mostra ele apresenta algumas algumas situações que tem contribuído para esta condição e ele menciona algumas dessas causas segundo ele uma delas é a tendência das famílias se mudarem muito frequentemente ele diz que isso é um fator sabe outro fator que ele aponta o domínio da televisão no lar um outro fator que ele aponta a falta de controle na sociedade depois ele aponta o caos da confusão moral a falta de comunicação entre os membros da família e depois ele menciona também o divórcio todas essas coisas ele fala ameaçam a nossa própria existência sabem queridos esse é um quadro tridimensional da realidade que descortina diante de nós todos os dias e infelizmente nós estamos nos acostumando com essa situação não resta a menor dúvida de que a família está debaixo de um pesado fogo cruzado agora como a gente pode ver indivíduos há que querem redefinir o papel e a relevância da família de conformidade com as suas próprias ideias e valores e para piorar tudo irmãos nós estamos vivendo na era do descartável nós estamos vivendo na era do reciclável usa uma vez joga fora é e está se importando para as relações familiares esse se eu posso dizer esse princípio esse estilo quase tudo hoje é feito para durar pouco você compra um produto você acabou de comprar um produto antes de você pagar já estão te oferecendo um seguro para garantir o funcionamento do produto nos próximos três anos ora deveriam ter o cuidado de pensar que se eu estou comprando esse produto eu espero que ele não vai quebrar muito menos já nos primeiros três anos essa semana eu fui com minha esposa comprar algo que a gente precisava e a moça tentando me vender o seguro dos três primeiros anos eu falei vamos fazer assim pulo esses três primeiros me vendo o seguro dos três seguintes porque é muito pouco provável que esse produto se quebre nos três primeiros anos e se ele quebrar você está me dizendo que eu devo procurar uma outra loja um outro produto de melhor qualidade que coisa ela disse não porque outro dia uma cliente comprou aqui um produto e não fez esse seguro e logo depois ela ligou porque deu problema ela gastou muito mais eu falei me dá a marca do produto que ela comprou para eu nunca mais olhar para ele come on e essa essa é a era em que vivemos a era do descartável a era do dura pouco e queridos quantos entram para o casamento pensando também se não der certo a gente amanhã termina casamento não é coisa para começar hoje terminar amanhã casamento é algo que você tem a vida inteira para pensar antes agora quando você montou no jumentinho aguenta o trote agora até o fim da caminhada entende porque você nunca pegue um voo achando que ele vai ser tranquilo até o final você poderá ter turbulência eu nunca vi ninguém descendo do avião no meio de uma turbulência nunca vi o piloto diz aperta o cinto eu nunca vi dizer deixa eu pular primeiro que o negócio de turbulência não é comigo não agora quando chega o casamento vamos entrar na turbulência e eu quero pular fora desde quando segura o trote agora segura os pulos irmãos a gente cresce nas dificuldades eu tenho observado as grandes crises pelas quais passam o casal unem o casal morre um filho num acidente trágico olha aí sujo une um casal que você não imagina são as picuinhas as coisinhas pequenas que dividem todo casal que está brigando você para qual é o problema quando você para para escutar você fica sério por obrigação da função mas dá vontade de rir porque a maioria dos casais briga por coisinhas mínimas insignificantes Paulo quando fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor você já viu a descrição de Paulo ali não é? ele vai descrevendo o amor e no final ele diz assim o amor tudo sofre tudo suporta e ele diz o amor nunca como é que diz na Bíblia lá? o amor nunca acaba mas eu tenho ouvido tantos dizendo eu não amo mais meu amor por ela acabou então a Bíblia está mentindo a Bíblia está dizendo que o amor nunca acaba entende? queridos nós nos amamos às vezes na esfera Eros né? Hollywood explora muito essa área a esfera Eros daí vem a palavra erotismo é essa a área alimentada pelos cinco sentidos tem gente se casando amando-se na esfera Eros que é alimentado pela visão pelo cheiro não é isso? pela audição pelo tato vai se dar mal quem casa por aí o amor do qual a Bíblia fala queridos não é um sentimento o amor do qual a Bíblia fala não é passageiro o amor do qual a Bíblia fala é uma pessoa 1 João 3,4 diz aquele que não ama não conhece porque Deus é sabe? se o seu amor pela esposa acabou é porque Deus não está mais na sua vida e no seu casamento porque Deus é eterno entendem? então não há esse negócio de eu não amo mais queridos Deus nos uniu para que a gente nunca mais se separe eu sei você poderá argumentar eu não vou nós não podemos entrar no mérito cada situação é uma situação e cada um vai ter que acertar com Deus sua vida nós estamos aqui para falar do geral e eu quero lembrar a todos que Deus nos dá especialmente juventude da minha igreja pelo amor de Deus pensem 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 e repensem antes de casar-se mas eu sei que nós também às vezes empurramos nossos filhos em direções que eles não gostariam de ter ido eu tenho pedido aos pais da minha igreja por favor você tem uma filha sente com sua filha dê carinho a sua filha porque toda mulher precisa de carinho é uma das grandes necessidades da mulher e o pai que não dá carinho às suas filhas está empurrando-as na direção de alguém que vai dar e vai dar na hora errada da maneira errada para explorá-la então pai põe a sua filha no colo ah não nunca fizeram isso comigo que tem uns assim erraram comigo eu tenho que errar com alguém tem que quebrar esse ciclo aí meu irmão que é testemunha nossa mãe nunca foi de dar sorrisos e dar carinho se for assim também então eu não vou dar carinho que eu nunca tive eu sempre soube minha mãe me amava e até hoje eu tenho certeza ela só não sabe expressar agora porque ela não sabe eu também vou ter que não saber desde quando entendem então nós não temos que perpetuar os erros que cometeram conosco é que a gente vive hoje numa era em que a própria psicologia em alguns momentos a psicologia distorcida porque a psicologia é saudável e a psicologia distorcida assim como a religião saudável e a religião não confiável mas a psicologia distorcida hoje leva-nos a pensar o seguinte você não é culpado por nada você é vítima culpados foram seus pais você é desse jeito por culpa de alguém como se sabe então eu não tenho responsabilidade nenhuma é só culpar alguém e está tudo bem comigo não, não é por aí mas nós precisamos como casais queridos lembrar primeiro os erros que cometeram conosco no passado não justifica continuarmos cometendo esses erros segundo é importante nós lembrarmos de que nós precisamos reparar esses erros não perpetuá-los e lembrar sempre de que a pessoa com quem você se casou agora Deus espera que você permaneça ao lado dela para sempre tem um pensamento que diz assim a melhor maneira de você medir uma árvore é quando ela está deitada a melhor forma de você ver a real estatura de alguém é na hora da crise sabe que quando tudo está bem todo mundo se mostra forte todo mundo se mostra equilibrado todo mundo se mostra saudável mas na hora da crise é que você vê quem é quem e tem gente que na hora da crise perde a cabeça faz loucuras e depois diz não, não era isso que eu queria ter feito mas você já fez você sabia que quando você fica irado ou irada você fica temporariamente possesso ou possessa pelo inimigo você já viu uma pessoa irada já viu já olhou nos olhos de uma pessoa irada você já viu gente espumar pelos cantos da boca quando estão iradas sabe você pode ver a pessoa esboça vários característicos de uma pessoa possessa e é assim que ela fica porque Deus não está no coração de uma pessoa irada quando a pessoa se ira queridos ela fala coisa e faz coisas que depois que passa a ira ela diz não, eu não fiz isso fez eu não falei isso falou então segura não deixa chegar lá às vezes a gente vai deixando a panela de pressão vai ficando e depois explode por que não sentar e conversar no primeiro problema não gostou disso hoje fale hoje sobre isso fica fácil amanhã aconteceu outra coisa que não gostou fale de novo e assim vai você não acumula nunca acumula às vezes a gente diz assim é ficou brigamos ontem mas tá bom deixa pra lá já passou vamos lá não, não passou não vamos sentar e vamos conversar às vezes a gente põe um band-aid irmãos numa cirurgia de peito aberto sabe não, não, não tá bom eu não quero mais falar no assunto eu não quero falar passou não, não, não não passou fala porque senão vai ficar igual fogo de monturo vai ficar queimando por baixo um dia esse trem vai aflorar e vai aflorar muito pior então trata do assunto senta e conversa olha no olho uma das coisas que a gente evita irmãos é confrontar porque a gente não gosta não é verdade confrontar exige coragem mas também exige humildade eu li um pensamento outro dia que dizia assim coragem é aquilo que você precisa ter para se levantar e falar mas é também aquilo que você precisa ter para sentar e ouvir sabe ter coragem para levantar e falar todo mundo tem mas coragem para sentar e escutar aí é que o bicho pega e as vezes a gente tem que sentar e ouvir e engolir nossa eu errei mesmo aí chega a hora de pedir perdão olha irmãos que saúde seria para a relação pais e filhos se os pais tivessem a coragem de sentar com os filhos e dizer filha eu errei com você me perdoa eu não poderia ter falado aquilo da maneira como eu falei me perdoa eu não poderia ter agido como eu agi me perdoa irmãos quanta relação entre pais e filhos seria diferente se os pais descessem ao nível que Cristo desceu de se nivelar conosco sabe o marido chegar para a esposa e dizer querida me perdoa eu errei eu não poderia ter falado como eu falei irmãos isso não é para qualquer um não tem que ser muito homem para fazer isso macho não consegue é tem que ser muito homem para pedir perdão enfim Deus quer que nossas relações sejam saudáveis e nós precisamos contribuir com ele no processo queridos infelizmente há uma tendência hoje de se tratar a família como se ela fosse algo e não composta de pessoas a família tem se tornado irmãos uma extensão do mercado de consumo e eu concluo porque o tempo me obriga uma outra síndrome que maltrata muitos relacionamentos é a síndrome do novo sim você já viu como é que você trata um carro novo logo que você compra ah você limpa não é isso tem poeira você logo tira choveu você enxuga a pessoa vai entrar você diz não importa bate a poeira e a areia fora e se a pessoa entrou sem bater você depois está tirando o tapete e limpando quando você tem um carro novo é assim você fica inventando o negócio eu tenho que ir lá no Walmart comprar uma agulha entendeu mas a mulher disse eu não preciso costurar mas se eu precisar um dia já tem que ter agulha então deixei lá você arranja qualquer desculpa para dirigir o carro novo porque é novo tem aquele cheirinho de novo é gostoso demais você pensa nele antes de comprar pensa quando comprou pensa logo depois mas aí passam os dias e o que vai acontecendo a síndrome do novo vai acabando não é isso porque o carro novo começa a ficar velho aí você vê sujo e diz ah mas todo carro suja por que o meu não vai sujar o pessoal entrou com o pé ah eu não vou ser chato deixa lá deixa lá carro é carro daí é para sujar mesmo e né depois tem um arranhão na pintura ah tudo bem deixa para lá e aí daqui a pouco está a porta meio lá e aí vamos lá joga no ferro velho para arranjar outro sabem que às vezes a gente transfere para o casamento essa síndrome quando a gente está namorando não é isso é aquela coisa o rapaz está namorando ele ele sai com a noiva ela tropeça não é isso e aí ele diz ô querida quem foi o malvado que deixou essa pedra justo no seu caminho e alisa o dedão do pé dela e tal depois que casa passa um tempo ela tropeça ele diz ô sua tonta você não viu essa pedra não tá cega entendeu hein Carmita como é o negócio é a verdade ah no namoro o rapaz está em campanha em busca do voto e a verdade é essa então tem aqueles quando está namorando o rapaz abre a porta para ela passar e enfim tudo é assim depois casa o tempo vai passando e isso vai acabando irmãos não poderia ser assim porque olha bem se eu era corteso com uma menina antes de casar com ela sem nem saber se eu ia casar eu estava investindo no escuro agora que eu casei agora que eu tenho que tratar bem porque agora está garantida é minha está batida a estampa no passaporte essa que eu vou tratar bem aí a gente para não dá para entender sabem amados mas isso são coisas que nós acabamos assimilando do mundo a nossa volta e você precisa eu preciso nós precisamos estar atentos para esses e outros detalhes um pensador disse o seguinte o bom senso evitaria muitos divórcios mas também muitos casamentos Paulo quando ele escreve as famílias no livro de Efésios capítulo 5 Paulo ele pede às mulheres que elas sejam submissas aos seus maridos mas Paulo pede aos maridos que eles sejam que tipo de maridos enquanto a mulher tem que mostrar submissão para com seu esposo o que é que se espera que o esposo mostre para com a mulher de acordo com o apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 5 a partir do versículo penso que é o versículo 22 Paulo manda que o homem mostre demonstre amor para com a esposa e por isso ele pede Efésios 5 a partir do versículo 22 mulheres sejam sujeitas sujeitai-vos a vossos maridos só que ele faz a comparação como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como o Cristo é a cabeça da igreja quando ele vira-se para os homens ele diz no verso 25 maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a sua igreja e eu gosto muito no verso 28 especialmente no final do verso quando ele diz assim quem ama a sua mulher ama-se a si ama-se a si mesmo irmãos cuidem com a criancinha que você carrega dentro do peito aquela hora eu mencionei primeiro aos Coríntios 13 depois de Paulo dizer que o amor nunca acaba logo em seguida Paulo diz assim quando eu era menino falava como menino agia como menino pensava como menino logo que cheguei a ser homem deixei as coisas de menino não dá a impressão que Paulo mudou você disse o que deu nele estava falando de amor agora vem esse negócio de menino você já parou para pensar que Paulo está continuando a falar a mesma coisa Paulo está talvez ali nos lembrando de que cada um de nós tem dentro do peito um menino e um adulto entende quando nós somos crianças predomina o menino ou a criança o adulto está não é isso latente na medida em que você vai ficando maduro o adulto vai crescendo e a criança vai encolhendo por isso você fica maduro você fica adulto só que você agora você o adulto agora é quem impera ele agora é quem manda a criança mas ela não morreu ela está aqui entende qualquer adulto normal ele tem algo de criança dentro dele se você não tem você não é normal se você é incapaz de brincar com uma criança e se fazer criança você não é normal entendeu uma mulher que senta com uma menininha e começa a ajeitar a roupinha da bonequinha com ela essa mulher é normal um homem que é capaz de brincar de carrinho com um filhinho esse homem é normal mas o homem que diz isso aí eu fazia quando era menino pirou entendeu não é normal mais agora sabe qual é o perigo é quando na hora da crise você e sua mulher estão no momento da crise aí o adulto dorme e acorda a criança e vê se não é isso que acontece na maioria das vezes a gente termina brigando por coisas infantis é a criança desse lado brigando com a criança do outro lado os dois adultos saem de cena tem duas crianças brincando e falam coisas que você diz que é uma coisa de criança e depois você vai dizer peraí a gente estava brigando por causa disso é que vergonha entende mantenha essa criança dormindo na hora que você está no trânsito e alguém te dá uma fechada o que acontece geralmente com aquela fechada acorda a criança que estava dormindo dentro de você e você entrega o volante para a criança e como é que criança faz me dê uma fechada você vai ver agora eu vou te dar outra e adulto faz isso não adulto não me dê uma fechada é louco esse cara é irresponsável entende por que você não pega 911 liga e diz olha o cara acabou de me dar uma fechada aqui dá a placa dele deixa ele agora com a polícia mas não vai lá dar outra nele que se você for você deixou a criança tomar o volante queridos que Deus nos ajude a ter o equilíbrio e colocar cada coisa na sua perspectiva como Jesus um dia falou eu tenho muitas coisas a vos dizer mas o tempo não permite agora então eu estou agora parafraseando mas que pela sua graça nós sejamos famílias diferentes irmãos é possível é possível sabem por que as vezes acontecem nas nossas famílias crises semelhantes às crises das famílias do nosso vizinho que não tem a Cristo sabe por que porque no fundo no fundo nós só temos uma estampa de crente essa estampa só está na testa não está no coração lamentavelmente muitas vezes nós somos apenas religiosos não somos cristãos religiosidade revela-se aqui dentro cristianismo é da hora que eu boto o pé da porta para fora entendem então vamos viver o cristianismo lá em casa a minha bíblia diz se a sua mulher não é crente a minha bíblia diz que a mulher crente ela santifica o marido descrente e a recíproca é verdadeira vamos ser a influência dominante no nosso lar para o bem para a paz e para a honra e glória de Deus que pela sua graça assim seja o Senhor depois de havermos orado cantando só nos resta dizer agora que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz amém